Laura! 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 A três de mil expressões Doce, grisa, simpática Mas não domina as emoções Sou furiosa, dramática Laura, um musical O maior sonho de Filipe La Féria em cena no Teatro Politeana A vida de Laura Alves A maior atriz portuguesa Eu estou em cena Eu não sou eu Fico serena Perto do céu Eu vou fingir Representar Fazê-lo rir Emocionar Dar o que tenho Com humildade Pois só no palco A mentira é verdade Laura, um musical O melhor espetáculo de sempre De Filipe La Féria Em que oiço a voz da cidade A das campanhas de estoura Amanheceu no cais da ilusão E esta canção Nasceu Laura, um musical A encena no Teatro Politeana Eu falo para os livrosais Em que oiço a voz da votação Obrigado.